Olá, hoje é 28 de maio de 2024, um, dois, três dias antes de nós, Isabel e eu, lançarmos esse podcast direto ao assunto, aqui na camiseta, isso aí. Enquanto isso, vamos fazendo aqui o vídeo do dia, e o vídeo do dia começa sobre o aumento violento dos gastos da justiça no Brasil. O Poder Judiciário gastou R$ 132,8 bilhões em despesas por salário de servidores e equipamentos no ano passado, valor recorde-se considerado a série histórica iniciada em 2009. Só para vocês terem uma ideia, esse dinheiro é quase o dobro da receita que a justiça tem, com cobrança de multas, coisas que o valham. Realmente, a justiça no Brasil custa caro ao trabalhador que paga imposto, caríssimo, e não devolve nada. Ao contrário, pega de volta o dinheiro que foi devolvido em processos judiciais, delação exprimiada, etc., como casos graves das empreiteiras, inclusive a Odebrecht, hoje com outro nome, cuja história história foi completamente dedetizada, e o dinheiro devolvido está sendo ido de volta para os que o captaram. Bolsonaro. Talvez um pouco por isso, não diria que tudo seria por isso, mas um pouco por isso, é que produziu uma pesquisa da Ipsos, publicada no jornal Globo, dando conta de que houve uma virada na popularidade do desgoverno Lula, que na verdade é um desgoverno Lula-Lira, porque o chefe do Poder Executivo não manda sozinho, manda com a ajuda, ajuda, digamos, do chefe do Poder Legislativo. 57% dos brasileiros, portanto, a metade, não estão nada satisfeitos com a direção tomada pelo governo Lula. É uma direção errada, segundo eles. 43% dos brasileiros acreditam que não, que Lula está certo. Você pode até dizer que é uma divisão, é próximo. Não é tão próximo assim, não. São milhões de pessoas. Lembre-se que a diferença dos votos do Lula com o Bolsonaro, no turno final da eleição, em 2022, foi, em termos de valores quantitativos, bem menores do que essa. Agora eu vou ler para vocês o último parágrafo do artigo do Sérgio Florencio, ex-embaixador do Brasil no Irã e na ONU, e colunista do portal Interesse Nacional. Ele escreveu no Estadão o seguinte, olha o último parágrafo. Em síntese, a busca por status e prestígio internacional, por meio do envolvimento em numerosas iniciativas e sem uma estratégia definida, tem produzido uma política externa muitas vezes errática. Errática é até uma palavra suave, né? Suave, né? Com busca desenfreada por protagonismo em detrimento do interesse nacional. Neste sentido, retomando o título do artigo dele, a superação do complexo de vira-lata e a passagem para uma diplomacia ativa e altiva não significa evolução de nossa política externa. Ao contrário, talvez represente retrocesso. O primeiro qualificativo, ativa, pode levar ao ativismo. O segundo, altiva, pode conduzir à soberba. Nenhum desses dois padrões são atributos, aliás, desculpe, de uma política externa virtuosa. O corpo diplomático da Ucrânia está trabalhando fervorosamente pelo sucesso do encontro marcado na Suíça para discutir os destinos da invasão russa na Ucrânia. Uma proposta de paz para uma guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022. Enquanto Vladimir Volodymyr Zelensky visita Espanha e Portugal nesta semana para reforçar os pedidos de ajuda dos esforços de guerra ucranianos, tentar ampliar as adesões ao país invadido, os seus ministros telefonam diariamente para governos estrangeiros, redobrando as pressões. Entre as autoridades ucranianas que lideram a excessiva diplomática dos elenços, que praticamente não se fala em outra coisa. E o Brasil está fora desse jogo, porque o Brasil considera que a Ucrânia é parte da provocação da guerra, não é vítima da guerra. O Brasil considera que a Ucrânia e a Rússia são culpadas quando, na verdade, a Rússia invadiu, por decisão própria, sem nenhuma interferência dos ucranianos, a Ucrânia, e até hoje, não quer sair de lá. E está, evidentemente, torcendo para o fracasso dessa reunião da Suíça. Então, eu vou ficar por aqui, desejando a você tudo de bom por estes dias, e chamando de volta, no dia 31 de maio, para a inauguração do nosso podcast, nosso que eu digo que é, para a Isabel e meu. Direto ao assunto. Até!